SEGA SEGA Você conseguiu bem com os fascistas, mas ainda precisamos mais tempo. Os alemães tentam tentar apoiar a cidade usando armadilhas de armadilhas. Coloca minas e demônios de pedaços sobre as ruas para impedir o avançamento deles. Estamos prontos para construir ou construir. Engenheiros estão prontos. Engenheiros prontos. Sir, minas não serão suficiente se os seus avanços puxar. Podemos usar esses T-34s, também? Negativo. Esses asetam são requeridos em outros lugares. Faz o que você tem. Nós vamos construir. Bom, estava ficando ruim aqui. Minas, tudo set! O que você quer, camarada? Engenheiros prontos. Estou fazendo construção. Play a trap, engenheiros! Play some mines! Estou construindo. Estou rápido, camarada! Play some mines on the roads! Yes, guarda. Engenheiros prontos. Tinha que jim! Tinha que jim! Estou construindo. Um, dois Selicidade. Tinha que jim! 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 Para onar. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. O Ranyard deve ser protegido por todas as costas! Loi, move agora! Oh, shit! Ibat, Kapat! Scout Car, inbound! Place more mines on the roads! More German vehicles are sure to come! Lose faith! Muggets on the right! Suck that! For the Ranyard! Clean up them! Fire! F***ing fire! I got them on the run! I got them on the run! German scout guard! West route! Lower them now! Are you ready? Hold the line! We will build it! Yes, I got them! Leave the fire! Not now! The Red is still attacking! The Red is still attacking! I got them on! Beast! We are lost! The squad is dead! We have total combat engineers! I'm not sticking around here! Move on! You've got one step back! I can't hear your half-track! Incoming half-track! Main road! Move on! The enemy has taken our supply sector! Move! 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 Run for it! Move! 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 We must protect our HQ! We must protect our HQ! Supply lines have been cut! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Alguém está chegando. Estou preparado para o lançamento. Os grupos de equipe-se estão chegando para lutar. Estadinhos, preparados. Estou preparado. Estou preparado, comrade! Estadinhos, preparados. Estadinhos, preparados! Estadinhos, preparados! Estadinhos, preparados! Estadinhos, comradeiros! Estadinhos, preparados para descarar o bairro. Estadinhos, preparados. Estadinhos, preparados! Estamos em frente ao Vicky, espadas, em nossa disposição! Estadinhos, preparados! Estadinhos, preparados! Estadinhos, preparados! Estadinhos, preparados! Vamos lá! 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 Silençam. A machine gun crew. Pronto-viki squads have arrived to fight. A machine gun has been silenced. Pronto-viki conscripts ready for- Pronto-viki squads have arrived to fight. Pronto-viki. We are ready! Pronto-viki. Pronto-viki, another wave! All forces fall back and defend the headquarters. Um dos nossos at-guns foram neutralizados. Não há fim para isso. Nós não conseguimos! O Atos está tomando o ato. Nós perdemos a ferramenta de ferramenta. Nós perdemos a ferramenta de ferramenta. Nós temos um isolado. O atos está cortando o ato. O atos está cortando o ato. Agora é hora de derrubar. F*** eles, cobrados! O atos está atacando. F*** eles, cobrados! F*** eles, cobrados! Finiçam esses vozes! Hurra! Capitão 34, reporte! Gestão de armazes! Terminando os armazes! Os armazes ainda estão empolgando a cidade! Get our T-34 to the ridge and smash those fucking guns! Where do you need us? Vamos! Enemies! Enemies! Leaving the area! Enemies! Enemies! Red army! Fist of service! Ignore the holes in your boots! Go! Enemies! Enemies! Consecret's here! Enemies! 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 Those panzers are no match for T-34s! Flank them and reclam the ridge! Enemies! 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 Onde está, Armand? T-34, on the move! Ah, T-34, moving! Solt taking the objective. Get a crew on that HMG! Send out that Antiga! Gather your forces! Lead the way with Armand and crush the enemy! Take it is one thing. Holding it is another. We took it! We took it! Yes, comrade? Contact! Moving! I'm a Soviet! We are relocating for us! Your gun! Get the Molotov over there! This is going to sink! You must not let the Masters have this territory! Conscripts under attack! Go! 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 What are you waiting for, Commander? Finish them! T-34 ready! Dump, dump! Thank you! It will be Soviet territory! Conditions of orders! On the way! Yes, comrade! Easy gun! Easy gun! You're not the right on side! Yes, comrade! You're not the right on side! We are on the way! I need metal, that machine gun! You need something demolished! We need up the metal! Quickly! We are moving! Lieutenant, I secure! Get out of action! We are awaiting orders! Get deep! We need volunteers on that AT gun! Get a crew on that weapon! Guards on the move! Do you need something? MG is relocating! Machine gun is relocating! Move orders to the scene! G-34, crew loaded and ready! What do you need? We deliver new tanks! Take it! It will be ours! G-34 rolling out! The G-34 will be substituted for any of our tank! On the G-34! Fire! Fire! We have the point secured, but the enemy wants it back! Scrum! F quiets me! We're leaving this one! You're not there! We're leaving this one! We're leaving this one! I'm sorry! T-34! They're going to hit! G-34 on the move! A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Estou e aí E aí O que você precisa? 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 O que você precisa?